Fala galera, beleza, beleza? Eduard, mais um vídeo pra vocês, esse vídeo, galera Tamo indo aqui de mecânico, socorreu o maluco ali na frente Eu te mandei aí, 55, faz o motor aí Beleza, deixa eu sacar de novo aqui Ô Carlão, o cara colou lá na Bênis hoje de manhã, né viado? Falou assim, quanto você pagou nessa Ducati aí? Falei, pô, paguei 500 mil, tu nada no máximo Que isso viado, como é que você fez isso? Falei, não, eu comprei os aves e tal, não sei o que Não, viado, se eu souber de outra aí, você me avisa Falei, pode deixar Nunca mais você vai achar Eu vendi barato, eu vendi barato, eu vendi barato, eu vendi seu Eu podia vender, fala, pergunta que coisa aí que eu não tenho que pagar Quando é do Pedro, não custa nada É, um milhão, viado Foi eu que negociei pra ele Eu tirei pra não correr risco Quem só se bate, explode na hora, velho Compartilha alguém, tá lá aí, que eu vou dar doido Ah, o que compartilha aí, se eu compartilhar, começar a travar Ai, fudeu, ainda não chega em lugar nenhum Então eu compartilhei ou não, o que eu quero compartilhar? Só compartilhar, eu tô gravando aqui também Você tá gravando, viado? Tô, é? Nossa, não foize de viagem É vídeo, caralho, YouTube? Pode não? É, é beta game, eu recebi da minha forma Então, fudeu O melhor RPL da polícia, filho Os caras não perdeu nada, filho Passou na frente desde mora Não, filho, o melhor RPL da polícia Eu passei na frente, ele me matou, chamou o God, me reviveu e tá me prendendo Ah, é, não? Me reviveu Me reviveu, tá ligado? Esses caras educaram Fala, galera Hoje nós vamos fazer aqui uma entrega de coca, bagulho é louco Quer dar uma borca? Quer dar uma borca? Deu uma barca Interesseiro de dar uma borca, né, mamãe? Tá horrível, então Cadê outro, doutor? Já tô saindo, doutor, tô saindo, tô saindo Tô saindo, tô saindo Já foi o primeiro aqui, galera Não falta mais algum Vamos farmar dinheiro Deixa eu pôr Até a próxima Is bring a face I'm going down Ai, 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 ao Nossa Sun se tinha caído Relaxa Passa zuho Oxe, do nada Mas é porra meu É? Eu não esqueuta Trying to Obueno, obueno Aí a gente vai com a Uropas lá Bota a Uropa que ele quiser Tô indo pelo antigo líder de Boston Nossa Ô Sniper, e esses caras que tão roubando aí com isso aqui? Não pode, eu tô trabalhando E... É só ir Depois tem que soltar o carro, tem que apertar a G Só você pode ver a luz, só quem dirigiu na hora Ha, chama Ó o negócio como é que tá o Neo Mo... É fuga, não vou apagar o guincho não Eu vou embora sim, vou embora sim Vem rampando, vem rampando Power game, viado É não ué, a rampa tá aberta Fala que você nunca quis fazer isso na vida real Ha, ha, ha Vou roubar o carro Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Vira de costas aí pra mim, vira de costas Vou roubar o carro do maluco aqui na banda O que mano? O que mano? O que? O que? Você arrebentou meu carro, o carro já não tá bom Você ainda bate? Não mano, olha lá, nem encostei no meu carro É 135 não é? Ou É 135 não é? 10, 40 Jesus Juntos Perfeitos 5, 4, 3, 2, 1 Vem gamble E Sei que em 2 million mogą enviar quatro mil quatro senão o viado vai pegar tem que ser mais longe quatro mil e três seu não três seu tá bom bora roubar uns carros tá me envia três aí se tiver deu sete mil ele me enviou três mano eu vou matar ele pega aqui no céu que eu sei que eu sei que eu não quero mais aí você pode falar comigo beleza ah tá beleza que arruma o que arruma o cívico aí arruma aí de graça de graça pode fazer o chamado aí bueno onde eu vou começar aqui as entregas das coquinhas também estamos com 100 cofre alimentar é cheque começou policial aí em ação é começar a fazer entrega aí e aí vamos fazer escondida aí tomara que desse ano mas que a polícia não prenda a gente o bagulho vai ficar louco demorou vou trocar de moto que se for preso com essa moto aqui vai dar maior rolo entendeu então vamos lá pra casa lá vamos trocar de moto não é o carlão bom até eu usei velho que não sou mecânico mas pra mim você não tá aparecendo branco você foi rebaixado opa o senhor é o maurício chico do cara vamos ali então só deixa eu tirar aqui o dpm é o policial o policial do ptr não não mas tem dois policial ativo chico place gravava com o water moda ele vai entrar na cidade vai lá o que o lobo o lobo de merda o lobo de merda o lobo de merda virou uma varia velho toma oi 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 e não tira doます de quando seja o antigo Deixa eu dar um dedo, ver se eu for errado Você nem sabe se é o cara PEM 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 Oi Fala é tudo bom É pra ação mesmo Nossa mas, oh Nunca me pegaram numa fuga de carro, sim meu cara Só de moto, que foi quando a moto parou de funcionar E eu ainda matei os policiais e ganhei ação E aí, parça, como é que vai? É que é, migão, sabidade, é isso, é essa aí. Amorou, amorou. Porra, deu pra caralho, viado. Deu quanto? E nesse vídeo, galera, nós estamos indo ali, vamos achar mais um carro, naquele pique. Tamo aí de mecânico no mega caminhão, gravando aí autostates pra vocês. E aí, galera, tamo aí no Scaniazão, 011 Rodeplay, esperando a galera chegar aí com as navas pra gente desmanchar. Vamos ganhar um dinheiro, né, galera? Tamo precisando ganhar dinheiro aí na cidade. Olha o Scaniazão bolado aí. Vamos ver, quando o pessoal voltar aí, eu falo com vocês. Desculpa aí, cara. Desculpa aí, o cara tá obrigando a gente andar de caminhão agora. Ah, na cobra ainda temo mais as crianças disponíveis. kind made governo... ières... nächste, cara. Você vai fugir de duas. Fugim de duas. 연 peso joguando, mano,VEL imediatamente nan. Nossa senhora tá aqui, velho. Fugiu de duas Okay. Em o mesmo lugar, tá mostrado tudo. de munição, aí começou a juntar tipo, 5 hot e 5 pm, mano os caras acham que um tinha me revistado o outro me revistou, ninguém me revistou, mano eu vazei com o cheio de IBO e na cidade quanto que tá aí pra comprar uma pista? os caras tá muito ladrão tem que comprar uma aí eu faço 100k pra você, mano